Mãe na Terra Azul! Às vezes tem nada a terras para mesmo! Vai olhar! A direção vai torta! Vai lá espalhou! Vai torta a direção! Espalhou-se! É a roda! A roda acho que é que vira! A roda está a pegar ainda! A roda é a roda! A roda é a roda! A roda é a roda! Rodrigo, estás aqui no mar! Estou! Um arambuzinho, está-me a fazer falta! Queres que é? Um arambuzinho de fardo! Poxa-me palco! O que é do mecânico? É... E este aí? Vai! Vai! Está parado! Está parado! Não! Está de bom! Está de bom! Sai da frente! Sai da frente! Que eu vou arrancar já! Um cara é uma Mini! Ah! Que é mais anda a pegar! Um arambuzinho de fardo! Ah! Esquece! Oh, banheiro! Vai-me pegar a moto! Ela pega a boa! Não vai amar! É! É! Estou, estou! É! Ele foi preso! É! É! Agora é que, é!